Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Marco Polo informou na tarde desta última terça-feira que vai disponibilizar ainda neste ano 130 unidades do seu ônibus elétrico ativo e integral. A informação foi dada em apresentação especial do veículo para a imprensa na capital paulista. De acordo com o diretor de operações comerciais da Marco Polo, Ricardo Portolan, destas 130 unidades, 10 serão para testes em cidades com interesse em ter a frota de ônibus elétricos e 20 serão para pronta entrega e 100 para encomendas. Portolan também afirmou que para o ano que vem as estimativas são de produzir 1.000 unidades integrais do ativo da Marco Polo e até outras 2.000 em parceria com fabricantes de chassis elétricos, como os modelos que já operam em São José dos Campos, no interior de São Paulo, cujos chassis e tecnologia são BID. Portolan confirmou que a marca mira no mercado paulistano em que o ativo passou por pré-testes na cidade de São Paulo, obtendo resultados satisfatórios. O diretor de operações comerciais da empresa disse ainda que foi feito um pré-teste há duas semanas atrás na linha definida pela SP Trans para fazer o início do processo para homologação no produto. O governo federal publicou hoje, quarta-feira, no Diário Oficial da União, o aval e a garantia da COFIEX, comissão de financiamentos externos para que a cidade de São Paulo receba cerca de 500 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, para eletrificação na frota de ônibus municipais. A contrapartida da prefeitura deve ser de aproximadamente 125 milhões de dólares. Em moeda nacional, os valores de 625 milhões de dólares totalizam 2,99 bilhões de reais, sendo 2,4 bilhões de reais do financiamento e 594 milhões de reais da contrapartida. O ato permite que a transmitação avance para que o dinheiro internacional chegue à cidade. A publicação desta quarta-feira, entretanto, condiciona o recebimento do dinheiro a algumas exigências, como a prefeitura provar ao Ministério da Fazenda que tem a capacidade de pagamento e oferecimento de contra-garantia suficiente. Além disso, a cidade deve provar que cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Em portaria publicada nesta última segunda-feira, a Artesp, a agência que regula os transportes do estado de São Paulo, publicou a tabela com os novos preços das passagens dos ônibus intermunicipais que vale a partir do dia 1º de julho. Em decisão, no dia 17 de maio, as bases tarifárias foram reajustadas em 18% tanto para os serviços da característica rodoviária quanto para os serviços de característica suburbana. Na portaria Artesp, número 36, publicada na última segunda-feira, a agência traz a relação dos valores máximos finais a serem pagos pelos passageiros, exceto nas linhas que tenham taxa de embarque em terminais rodoviários, seguro facultativo, pedágio ou se utilizem de serviço de balsa. Nos casos de empresas permissionárias cujos itinerários se desenvolvam total ou parcialmente ou por rodovias pedagiadas. Ou façam isso, o uso de balsa, a Artesp, autoriza a cobrança na emissão das respectivas passagens. O valor corresponde às despesas realizadas com o pagamento dessas taxas a título de reembolso. O valor adicional será pago individualmente mediante a decisão do total do pedágio ou balsa cobrados em cada sentido pelo número médio de passageiros por viagem, correspondente a 24 no caso do rodoviário de 21,2 no caso do suburbano. Caso haja cobrança em um único sentido, o valor encontrado deverá ser dividido por dois. Quanto à idade das frotas do sistema do Serviço Regulado Transporte Coletivo, A agência determina a idade média de, no máximo, 5 anos para os veículos tipo rodoviário e 7 anos para os veículos tipo urbano. No dia 1º de julho, vai aumentar o preço das passagens dos ônibus rodoviários intermunicipais e dos ônibus suburbanos, o que não inclui a EMTU. Os valores vão subir em torno de 18%. Hoje saiu a relação dos valores, que serão por quilômetro percorrido, que variam de acordo com o tipo de ônibus, suburbano e rodoviário convencional executivo leito e semileito. Com isso, as passagens de ônibus regerenciados pela Artesp podem chegar a R$ 548,37. A diretoria colegiada da ANTT, pela deliberação nº 179, deferiu o pedido da empresa Nobre Turismo e Transporte em cumprimento da decisão judicial para a inclusão dos mercados de Belo Horizonte, Pará de Minas, Nova Serrana, Luz, Patos de Minas, Patrocínio e Uberlândia, em Minas Gerais, para Goiânia, Catalão, Caldas Novas e em sua licença operacional nº 109. No mesmo ato, publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira, foi negado o recurso para impugnação do pedido apresentado pela empresa Gontijo. A Superintendência de Serviço de Transporte e Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira decisão relativa a pedido da modificação de serviços feita pela Candango Transporte de Turismo Limitada, a Catedral. Pela decisão nº 343, a empresa foi autorizada a modificar a prestação do serviço com a implantação da linha Salvador-Recife, prefixo 05033460, com as seguintes sessões, a primeira de Salvador para Aracaju e Maceió e a segunda de Aracaju para Maceió e Recife. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um motorista de um ônibus urbano da empresa Fenix foi esfaqueado por um criminoso durante um assalto na noite desta última terça-feira na cidade de Mojiguassu, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na região do Jardim São Pedro. Após ser ferido, o condutor perdeu o controle do ônibus e chegou a invadir a rodovia Adhemar Pereira de Barros, a SP-342. O ônibus não bateu em nenhum outro automóvel. O motorista foi levado para a UPA Santa Maria, recebeu atendimento e está fora de perigo se recuperando em casa. A polícia militar fez um cerco da região e conseguiu prender o criminoso que estava com cerca de R$ 200. Segundo a corporação, os passageiros reconheceram o suspeito. Um acidente envolvendo um ônibus escolar na MT-235 em Campo Novo de Pareces, no estado do Mato Grosso, provocou ferimentos em três crianças nesta terça-feira. O veículo foi atingido por uma carreta ao sair de uma fazenda, no local que dista 400 quilômetros de Cuiabá. O corpo de bombeiros relatou que a carreta tentou desviar, mas acabou tombando na pista. Parte lateral da frente do ônibus, que transportava aproximadamente 40 passageiros, foi destruída com impacto. As crianças com ferimentos foram encaminhadas para atendimento médico, mas passam bem, segundo o corpo de bombeiros. Um acidente entre uma motocicleta e um ônibus causou interdição de parte da estrada do Campo Limpo na Zona Sul de São Paulo, na noite desta terça-feira. De acordo com a PM Bombeiros, o motociclista morreu na colisão com o coletivo. Unidades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram enviadas ao local para apresentar o atendimento. Segundo a corporação, o óbito foi constatado no local. Em razão da interdição da via, o trânsito nas imediações é prejudicado, inclusive, a operação de linhas municipais e intermunicipais de ônibus. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Um ônibus da EMTU teve a roda dianteira presa em um buraco na Rua Águas da Prata, no bairro São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, após o asfalto ceder na manhã desta terça-feira por volta das sete da manhã. O coletivo atendia a linha 629 Americana Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilati, Santa Bárbara do Oeste, São Joaquim. Nenhuma pessoa ficou ferida e o outro ônibus da EMTU foi acionado para transportar os passageiros ao destino. Um acidente entre um ônibus municipal de São Paulo que pertence à Concessionária Sambaíba e uma moto deixou um motociclista ferido na manhã desta terça-feira. De acordo com a SP Trans, responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte coletivo na cidade de São Paulo, o programa de redução de acidentes de transporte da gerenciadora apura a ocorrência que aconteceu às 7h40 da manhã na Avenida Imerim com a Rua do Engenho, Cachoeirinha, no sentido bairro. O coletivo pertence à linha 148P-10 Pedra Branca, Metro Barra Funda. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro São Camilo, em Santana. A vida da população de Caieiras em São Paulo no uso do transporte público da cidade continua com dificuldades. Isso porque os serviços prestados pela aviação Caieiras ainda não alcançaram a aprovação dos passageiros. Um desses usuários relatou problemas constantes no serviço, com atrasos nos horários definidos, lotação em razão das demoras sujeiras resultando de limpeza ineficiente. Com o nome Eduardo, o usuário enviou imagens de um ônibus que, na última sexta-feira, dia 16, circulava sujo de vômito e ainda mesmo assim continuou operando sem passar por uma higienização mesmo que básica. De acordo com ele, nos finais de semana, esperar mais de uma hora no ponto é algo normal, especialmente os domingos e feriados afetando a vida de pessoas. A empresa atende com aproximadamente 35 veículos na frota da cidade, com linhas que ligam os bairros até a região central, perto da estação da Companhia Paulista de Três Metropolitanos da CPTM, na linha 7 Rube, atuando há vários anos no município. Em março deste ano, ao Poder Público havia divulgado que oito empresas se interessaram na licitação e o resultado seria informado no dia 28 de março, porém, nada foi comunicado tanto para a população como imprensa e canais oficiais. Aconteceu, nesta última quarta-feira, dia 21 de junho, a sessão publicada o leilão eletrônico para a contratação de ônibus elétricos para serviço de transporte de funcionários de Itaipu Binacional. O objetivo é que o veículo elétrico substitua um dos ônibus da frota movidos a diesel. Com a medida, a empresa poderá avaliar o desempenho do ônibus, analisando sua autonomia, eficiência energética e adaptação às necessidades de seus passageiros. O estudo também vai considerar qual a infraestrutura necessária para a recarga do veículo. A aquisição do primeiro veículo elétrico é uma iniciativa alinhada aos princípios do Pacto Global da ONU. A iniciativa representa o primeiro passo para a transição da frota atual para veículos elétricos e está de acordo com as metas de sustentabilidade da empresa. O diretor administrativo da Itaipu, Igor Gomes Rocha, destaca que a iniciativa dá um claro sinal de que é possível adotar alternativas e contribuir com a redução de poluentes. Isso é também, ao nosso ver, papel de Itaipu, completo diretor. Para mais informações sobre o processo e requisitos, os interessados deverão acessar o portal de fornecedores da Itaipu, disponível em portaldofornecedor.itaipu.gov.br. Marca Entra no Clima, com ônibus temático, decoração das agências e música típica. Passageiros também vão ganhar guloseimas típicas e cupons de desconto. No mês de junho, Aviação Águia Branca e Empresas de Transporte e Rodoviário de Passageiros convida os viajantes a embarcarem nas festividades do São João, evento que representa o Nordeste do país como nenhuma outra, com apresentações de forró nas rodoviárias de Salvador e Petrolina. A ação acontecerá nos dias 22 e 26 de junho. Além disso, a marca preparou cupons, brindes e doces típicos para os passageiros que visitarem as agências localizadas de Salvador, Aracaju, Petrolina, Itabu, na São Paulo, no Terminal Tietê e Vitória da Conquista. Além dessas ações, a Águia Branca criou uma campanha para celebrar o período com peças que circulam na internet, no rádio e nas rodoviárias, trazendo as cores, os símbolos e a alegria do São João. Diversas agências espalhadas pelo Brasil estão decoradas de maneira especial para receber os passageiros no clima da festa. E a partir do dia 16 de junho, um ônibus especial customizado com uma arte exclusiva circulará nas linhas Salvador Petrolina, Salvador Ilhéus e Salvador Itabuna. Ainda neste período, as rodoviárias receberão a cabine itinerante da Águia Branca, que faz parte da campanha de reposicionamento de marca da empresa cujo mote é quando você vai ao encontro do que seu coração deseja, grandes histórias acontecem. A cabine convida os clientes a compartilharem momentos vividos com a marca, como o objetivo de conhecer histórias de encontros e reencontros. Os participantes da estação concorrerão a brindes e cupons de desconto. Para aproveitar as celebrações mais animadas do São João, os passageiros podem comprar sua passagem antecipada por meio do site da empresa, de uma das agências físicas ou do zap passagem, sistema de vendas assistida via WhatsApp. A programação do trio de forró na rodoviária de Salvador será no dia 22 de junho, das sete e meia da noite às dez e meia da noite. Na rodoviária de Petrolina, no dia 26, será das sete da noite até às dez da noite. A Prefeitura de Cascavel, no Paraná, terá de suspender a licitação do transporte colidivo marcada para ocorrer no dia 26 de junho, próxima segunda-feira. A decisão é do TSE do Estado do Paraná, conforme despacho do conselheiro Augustino Zucci, publicada nesta segunda-feira de 19. O órgão de contas concedeu medida cautelar de suspensão solicitada pela empresa autoaviação São José dos Pinhais, contra transitar a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania. O recurso alega possíveis irregularidades no edital de concorrência publicada nº 03-2022, cujo objetivo compreende a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros do município de Cascavel, divididas em dois lotes distintos, geograficamente e pelo prazo de 15 anos. O certame foi relançado pela Prefeitura no dia 18 de maio, marcando a sessão pública para apresentação de propostas para a quarta-feira, dia 21 de junho. E antes de encerrar, uma notícia triste. Morreu neste último sábado, dia 17 de junho, aos 94 anos, Armando Corrêa Damasceno, diretor executivo da Associação das Empresas de Transporte Urbano de Campinas, a Transurc. Damasceno era advogado e empresário, tendo atuado em importantes empresas brasileiras, como a Aviação Santa Catarina, a Visca, de onde saiu para assumir a direção da Transurc, em janeiro de 1998. O presidente participou de forma ativa na implantação do sistema de bilhetagem eletrônica de Campinas, a primeira cidade do Brasil a adotar a tecnologia. Armando Corrêa Damasceno deixa duas filhas, cinco netos e três bisnetos. O velório aconteceu na manhã do último sábado, no crematório Bom Pastor. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não esqueça que em breve traemos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima. Música 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 Música